Pararáá! Pararáá! Segue o jogo! Vai botar a mão! O Gilson Ricardo saiu com o balde tudo! Bora! Bora! É caseando, irmão! Caseando é marido! Olha a jogada! Vai embora! Vai, vai! Aí! Já foi! Vai de bom! Cabecinha a passar pelo Ramerito! Dá 3x1 para o Houston! Felipe fez 2x2, o Gilson Ricardo fez 3x3 e pegou mal! Olha, o que ele marcou aí? Cartão pra quem? Moisés Olha, ele deu vantagem Ele deu vantagem Moisés tomou o cartão amarelo Ele não deu falta, mesmo assim deu cartão pro Moisés O Moisés tá reclamando Vai cobrir o tiro de meta com a cabeça inchada Tá nervoso, acabou tomando o cartão amarelo Tá aí o número 2 O Elinho Cristóvão e o Rogério Ceni lá provocando Tá nervoso, o Rogério Ceni não para de falar O Rogério Ceni tá lá falando, falando Tá ganhando o jogo e tá reclamando ainda Ele não para de reclamar Vamos lá Mick Jagger O ídolo Mick Jagger, o rei do rock Romerito Felipe perde pro Romerito Vai Romerito Bernardo Totti Tem Romerito do lado Ayrton bateu mal, hein O Ayrton fez o primeiro gol O time Capitão Zeca e Zeca Júnior Os dois Zecas acertaram o Ayrton Os dois fizeram a volta do Ayrton Os dois, os dois acertaram o Ayrton Os dois fizeram a volta do Ayrton Oиком Ayrton Ayrton ripped Enquanto Ayrton o Reno O S Ivan Vamos lá Romerito outra vez Romerito outra vez Falta a favor do time do New York City Moisés está um pouco mais atrás O Romerito está mais perto O Elinho Cristóvão também mais atrás É ele Romerito bateu Gol Gol É do Romerito É do Romerito Gol de falta Do Romerito Bateu lá O Gilson está jogando em cima do Fábio Não está valendo o Gilson O juiz mandou voltar Romerito fez o gol de falta Romerito diminui A galera do Fluminense Que está vendo esse vídeo Ficou emocionado Quando eu gritei o gol do Romerito Os tricolores estão emocionados Romerito fez o gol de falta Rapaz Diminuiu Diminuiu Para o time Do New York City Romerito Rogério Ceni Nem viu a bola entrar Olha o Romerito Pegou o cabecinha E o Romerito Rapaz Coitado Do cabecinha Está reclamando Estão se estranhando O cabecinha E o Romerito Olha o Gilson Ricardo Olha o Gilson Houston 3x2 Nos dois jogos Entre o time do New York City O time do Houston O Romerito Fez gol Em cima do Rogério Ceni Lembrando que Fluminense e São Paulo Quarta-feira Deu São Paulo 2x1 São Paulo Olha o Gilson Gilson jogou no cabecinho O Gilson reclama Que fizeram falta dele O Gilson Deu vantagem Romerito ganhou Vai Romerito Pegaram Romerito Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Da Gaboclo Está embaixo Voltamos já E a Gaboclo